O nosso jornal informativo Itacarambi Notícias entra mais uma vez aqui no nosso canal do Youtube e registrar a visita da prefeita de Itacarambi e a secretária municipal Zilene Estiveram nesta semana em reunião com a CIMANS, que é o consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene Tudo para amenizar a situação, para inciterar melhor sobre a questão da licitação de transporte escolar E a prefeita doutora Nívia participou e disse que acredita que foi uma das melhores coisas que aconteceu Veja agora, na íntegra da nossa programação, esta reunião que aconteceu lá no CIMANS Assista agora! Essa reunião hoje organizada pelo CIMANS em parceria com o Ministério Público Teve uma importância muito grande para a gente dar um passo a mais com relação a prestação de serviços na área de transporte escolar Essa área é uma área extremamente delicada, importante para a gestão municipal, importante para a área da educação Então, esse encontro de hoje teve como objetivo a gente fazer uma avaliação dos serviços que estão sendo prestados E planejarmos o que podemos melhorar para 2018 Eu acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceu para todo gestor hoje, para todo prefeito nos municípios Mesmo porque nos deu a tranquilidade Tranquilidade porque foi uma coisa que o Ministério Público apoiou, indicou E com isso nós acatamos e tudo E vem, na verdade, facilitar esses processos de licitação que são muito tumultuados Principalmente relacionados ao transporte escolar Então, na verdade, com a vinda dessa empresa, com esse desamato, só veio mesmo nos dar tranquilidade E tudo melhorou, questão de contualidade, questão de compromissos Então, o transporte escolar hoje em Catutia está funcionando 100% corretamente E sem contar que dentro desse pacote que a Prefeitura fez com o CIMANS e também a Leopar Está embutido até o seguro, caso de acidente, protegendo as crianças Hoje nós temos uma frota mais renovada, mais nova, com maior qualidade Com maior segurança, com maior conforto para os alunos, na verdade E aquela questão também da transparência da linha Hoje nós temos um transporte de qualidade, fiscalizado, monitorado Feito através de licitações acompanhadas pelos órgãos fiscalizadores Os nossos cidadãos estão satisfeitos e mais ainda os alunos aprendendo muito mais É isso que é o nosso objetivo, levar a educação de qualidade através até do transporte Para que possamos formar cidadãos cada dia melhores Historicamente o transporte escolar tem sido prestado na região Como de resto no país como um todo Com qualidade muito ruim E o objetivo do Ministério Público, especificamente com relação a isso É melhorar os padrões de prestação desses civis Para garantir às crianças e adolescentes um transporte digno E em razão disso, esse novo modelo, como ele vem apresentando alguns resultados Que têm sido avaliados positivamente pelos municípios O nosso interesse em acompanhar até para poder adotar padrões semelhantes Em outros municípios que não aderiram a esse modelo Prefeitos, aguardamos vocês que façam adesão às nossas atas de registro de preço Que eu tenho certeza que vocês serão o melhor resultado nas nossas gestões E aí Obrigado.